Vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação da Ingrid Rocha, que chega agora na nossa programação, trazendo as informações de Campo Grande. Ingrid, quais são as informações? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia para toda a sua audiência. Ana, começar destacando aí um decreto em relação aos eventos aqui em Mato Grosso do Sul. Os eventos agora aqui no Estado podem acontecer, serem realizados com até 50% da capacidade. Esse decreto foi publicado nesta semana pelo governo do Estado. A gente lembra que anteriormente os eventos aqui em Mato Grosso do Sul poderiam ser realizados com até 50 pessoas presentes. Essa decisão, ela vale para eventos, reuniões e festividades em clubes, salões, centros esportivos, entre outros. Para que esses eventos sejam realizados, é necessário que respeitem os protocolos de biossegurança, como o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas presentes no evento, na reunião. Na capital, isso é diferente. Aqui na capital, os eventos podem ser realizados com até 30% da capacidade. A informação é do secretário municipal de meio ambiente e desenvolvimento urbano, Luiz Eduardo Costa. Além disso, as festas aqui na capital ainda devem ser submetidas a um plano de biossegurança que ateste a realização do evento. Então, no Estado com até 50% e em Campo Grande com até 30%. A medida leva em consideração também a situação da pandemia aqui em Campo Grande. E falando sobre a capital, agora vou destacar aí o calendário de vacinação hoje aqui em Campo Grande. Hoje tem aplicação somente da segunda dose, tanto da AstraZeneca como da Coronavac. Da Coronavac, a aplicação da segunda dose é para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 24 de março. Já no caso da AstraZeneca, a vacinação é para quem recebeu a imunização até o dia 14 de março. A imunização hoje aqui em Campo Grande ocorre a partir da tarde. Isso porque o lote, o último lote que chegou ontem à noite aqui na capital, no aeroporto internacional de Campo Grande, ele começa a ser distribuído aos municípios hoje pela manhã. Esse lote tem aí 50 mil doses de vacinas, tem vacinas da AstraZeneca e também da Coronavac, sendo entregues hoje aos municípios aqui de Mato Grosso do Sul.